Teu serviço, Emanuel, Psicografia de Chico Xavier. Não te afirmes sem o chamado divino para colaborar na seara do bem. Porquanto o Senhor espera em ti uma bênção a mais na construção do reino de Deus. Como me certificarei de que isso ocorre? É provável perguntes. Detente, todavia, na acústica da alma, onde se te sensibiliza o espírito ante as dores alheias. O céu te alcança, através da luz com que te clarei o caminho. O Senhor te fala pelo amor com que se te internece o coração. Dirás, talvez, que existem milhares de encargos iguais uns aos outros, e que os dias são semelhantes entre si. Entretanto, se analisares os valores do trabalho e as surpresas do tempo, para logo descobres que, com as oportunidades originais de cada dia, tens serviço sob tua responsabilidade pessoal, que os teus amigos, por mais íntimos e afins, não conseguiriam realizar. Observa cada acontecimento que te envolve e cada irmão que te cruza o caminho, e verificarás em que lado da questão e em que problema do próximo espera o Senhor venhas a funcionar por peça de luz e consolação, paz e vida. Onde estejas, serás o ouvido que escuta, filtrando os materiais do cotidiano para encontrar o bem, de modo a endereçá-lo impoluto para adiante. O apoio dos olhos que enxergam para ajudar e edificar, a palavra que balsamiza e ennobrece, e o socorro das mãos que operam em louvor da fraternidade e do benefício. É possível que o Senhor te aguarde o concurso, ainda hoje, para erguer alto pilar nas realizações da beneficência, ou a fim de assumires por ele compromisso importante no auxílio à comunidade. Talvez, porém, tão só te peça ainda agora para ouvir o companheiro que a provação desconsola, restaurando-lhe as forças, ou para sorrir na direção de alguém que te roga apenas um gesto silencioso de simpatia para desvencilhar-se do erro. Ergue-te cada manhã para servir e deixa que teu coração compreenda e ampare, reconforte e auxilie. Perceberás, desse modo, que o Senhor te chamou como és, com o que tens, onde te encontras e como te encontras para seres uma bênção entre ele e os outros, traço de união entre a terra e os céus. Assim seja. Amém. 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 Amém.